Música Todo dia eu viajo pra um colégio Com uma cameta azul e uma cameta amarela Pede minha cameta e eu peço por favor Com uma cameta azul, azul também Caneta azul, acaba com a minha cameta Caneta azul, azul também Caneta azul, acaba com a minha cameta Transcrição e Legendas Pedro Negri